O primeiro ponto para você desenvolver o som bonito no violino é treinar muita nota longa. Isso eu falo o tempo todo para os meus alunos. Quando eu tive problemas e tendi tensão de dores, eu fui fazer aula com o professor e isso eu peguei muito da metodologia dele, ele me ensinou muita coisa e eu curei as minhas dores apenas tocando notas longas. Eu ficava durante 3 horas fazendo aula com ele, 3 a 4 horas, só isso aqui assim. Bem lentinho e até o final. E ele falava algo muito importante para mim, ele sempre falava. O músico, ele consegue ficar bom no violino, não é tocando notas rápidas, tentando o tempo todo tocar nota rápida, não. É tocando nota lenta, porque tocar nota lenta faz você melhorar a qualidade do seu som. Porque no começo você tende a arranhar mais. Então você precisa sempre, e isso não é só iniciante, todos os violinistas precisam estudar nota longa. Olha a paciência que você tem que ter para aprender violino. Isso dá notas bem lentas, tá? Para você adquirir um som, uma qualidade de som no violino, o primeiro ponto para você desenvolver o som bonito no violino é treinar muita nota longa.